Se quer curtir balada, tenha seu parceiro Eu vou ficar em casa, amando o dia inteiro E divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema, é o seu fato perfeito Se quer curtir balada, tenha seu parceiro Eu vou ficar em casa, amando o dia inteiro E divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher Eu tô virado, já dei os três dias Vou pedindo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a roda e meus planos, o que eu estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, é o seu fato perfeito Se quer curtir balada, tenha seu parceiro Eu vou ficar em casa, amando o dia inteiro E divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema, é o seu fato perfeito Se quer curtir balada, tenha seu parceiro Eu vou ficar em casa, amando o dia inteiro E divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei Segura a barriga